Olá, Guarguano! Hoje a nossa aula é Geografia e nós vamos aprender um pouco sobre os recursos naturais e a transformação da natureza. Os recursos naturais são elementos da natureza que, de forma direta ou indireta, são extraídos, transformados e utilizados pelos seres humanos em seu benefício, buscando tanto sobrevivência quanto conforto. Existe uma imensa variedade de recursos naturais. O que são recursos naturais? Nós temos aqui os exemplos. A água, o solo, o ar, a vegetação e os minérios. Eles podem ser classificados em renováveis, limitados e não renováveis. Recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam naturalmente. São exemplos, o ar e a energia solar. Recursos naturais limitados são aqueles que podem se exportar se forem demasiadamente explorados ou consumidos, como a água, o solo e a vegetação. Aqui eu trouxe um exemplo para que vocês pudessem ver. A vegetação. Se você usar a vegetação e você não plantar novamente, esse recurso vai ficar limitado e futuramente acabar. Recursos naturais não renováveis, que não se renovam. São aqueles que não são renovados naturalmente, nem podem ser repostos ou reproduzidos pela ação humana, podendo acabar definitivamente. Recursos naturais. São exemplos, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e os minérios. Se eu perguntasse para vocês, de exemplos de recursos naturais não renováveis, vocês iriam responder o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e os minérios. São diversas as formas de aproveitamento dos recursos naturais. A água, por exemplo. A água, ela fornece a energia hidrelétrica por meio de usinas que se transformam com a força da água em eletricidade. No Brasil, grande parte da energia elétrica consumida é gerada pelas usinas hidrelétricas. Alguns exemplos são as usinas de Itaíbu, a usina de Paulo Afonso, a do Tucuruí e Sobradinho. Aqui eu trouxe o exemplo de uma das usinas citadas anteriormente. De uma das hidrelétricas, desculpa pessoal. Uma das hidrelétricas citadas anteriormente, que é a hidrelétrica de Paulo Afonso. Nós temos também os ventos, que produzem o quê? A energia eólica. Os ventos fornecem a chamada energia eólica, fazendo girar enormes hélices conectadas a geradores que produzem energia. Ou seja, através da força do vento, ele pode ser transformado em energia. O Sol. O Sol fornece a energia solar, por meio da emissão e captação dos raios solares. Como vocês podem observar aqui, na imagem. A energia sendo captada e sendo transformada. O petróleo é uma importante fonte de energia termoelétrica. Pois grande parte dos combustíveis utilizados nos meios de transporte são derivados do petróleo. Observem a imagem aqui. A extração do petróleo. Agora vamos falar um pouco sobre o impulso da tecnologia. Dentro do nosso assunto. A princípio, o aproveitamento econômico dos recursos naturais se dava de forma lenta. Pois não havia tecnologia necessária para a exploração mais aprimorada. Eram usados ferramentas e processos simples, que levavam muito tempo e esforço para serem concluídos. Professor, isso mudou? Sim. Antes o processo se dava de forma muito lenta. Já hoje, com o decorrer de séculos, o desenvolvimento tecnológico e industrial possibilita ao ser humano uma maior apropriação dos recursos naturais. A princípio, o aproveitamento econômico dos recursos naturais se dava de forma lenta. Pois não havia tecnologia necessária para a exploração mais aprimorada. Eram usadas ferramentas e processos simples, que levavam muito tempo e esforço para serem concluídos. Com o decorrer dos séculos, o desenvolvimento tecnológico e industrial possibilitou ao ser humano uma maior apropriação dos recursos naturais. As ferramentas e os processos se tornaram cada vez mais sofisticados. O conhecimento científico aumentou consideravelmente. Ou seja, a ciência trouxe uma grande contribuição para esse desenvolvimento. Aqui nós vamos trabalhar agora um pouco sobre as consequências do mau planejamento urbano. Os centros urbanos se expandiram, ou seja, cresceram, na maioria das vezes, de forma desorganizada. Com isso, muitas cidades sofrem até hoje as consequências do mau planejamento urbano. Que consequências são essas, professor? Estão aqui, ó, construções desordenadas, falta de saneamento básico e destruição das áreas verdes. Como vocês podem observar lá embaixo, nós temos aqui embaixo uma área natural. E nós temos aqui a interferência do homem, onde ele está destruindo uma área verde para que haja uma construção de casas ou créditos. Isso de forma desorganizada, que compromete a natureza. Práticas comuns durante a exploração dos recursos naturais. Nós temos, primeiro, a primeira prática, a poluição, nós temos o desmatamento e nós temos o desperdício. Atenção! Devem ser evitadas todas essas práticas, poluição, desmatamento e desperdício, devem ser evitadas. Pois causam prejuízos, danos, muitas vezes irreversíveis ao meio ambiente. Práticas importantes que devem ser adotadas, que nós devemos praticar. A primeira, reciclar, a segunda, reflorestar, e a terceira, o consumo consciente dos recursos naturais. Embora seja necessário alcançar o desenvolvimento, a preservação e a conservação do meio ambiente são extremamente importantes para todas as formas de vida que existem atualmente e para gerações futuras. Com essa prática, nós vamos estar contribuindo para o meio ambiente. Assim como você precisa do meio ambiente, o meio ambiente também precisa de você. Por isso, seja consciente, respeite a natureza, respeite o futuro. A natureza agradece. Bons estudos! Espero que tenham gostado da aula. Agora é com vocês. Resolvam os exercícios no livro. Até a próxima aula em Aldegar.